03011-3352-5880 Vamos atender aqui a próxima pessoa Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Oi, moço Oi? Você poderia me ajudar, moço? Posso, meu amigo? Eu tô com um grande problema, moço Oi? Moço, é... A minha família... Moço, aqui... É... A minha família, assim, né? É, a gente... Moço... É, é muito desesperante pra mim Porque... Moço... É que... É que, assim, o meu gato, né? Eu tenho um gatinho, você sabe, né? Não, não sabe Meu gato, é que eu achei ele na rua E ele tava... Sabe quando ele fica sem pelo? Como chama o cânio? Tem sem pelo? Olá, seu irmão? É... 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 Bolso Vamos lá, vamos com o capotas lá É... É... É Fernando Eu não compreendi Deus quer abençoar a sua vida Deus também quer abençoar a sua família Agora, Fernando, você tem que ficar tranquilo Tem que confiar em Deus nesse momento Se você nunca confiou em Deus antes Hoje é o momento certo de você confiar em Deus E você acreditar que Deus pode mudar a história da sua vida É que... Sabe, não tinha um negócio que era com E, X, X, I I? Era com I O moço era I... Que eu queria que o senhor fizesse pro meu gatinho É... Quem conhece meu gatinho Ele se chama... É... Wonderful E... Ele... Ele tava falando umas coisas estranhas, assim Sabe quando ele... Tá falando assim Que parece que... Tá invertido o som É, Fernando Eu tenho certeza De ajuda e ajuda de Deus E só Deus pode te ajudar Exorcismo Exorcismo Eu lembrei Cortar